No vídeo de hoje você vai acompanhar esse presente que eu ganhei, o cabelo da Lia, desses maravilhosos. Tem um toque super sensacional, tem uma tendência de criar ondas e ele é um pouquinho pesado. Qual é o presente que eu ganhei? Ela disse, ó, corta como você quiser. Como a gente tá gravando sem espelho, pra ela vai ser uma surpresa e você acompanha comigo essa surpresa da Lia. O cabelo da Lia, que é muito maravilhoso, tem sempre a tendência de perder volume aqui, ganhar muito volume onde está esse fio. Então a gente vai trabalhar ele com camadas regulares, cópia de crânio e depois pensar um perímetro bem maravilhoso próximo da região do maxilar, por aqui. Tá? Então a gente já vai iniciar pela parte interna, pensando em movimento, de forma que ela possa usar bem bagunçado. Quando estiver inspirada, que possa usar baby, o secador, mas que ela não tenha essa dependência, algo que vai ser importante pra ela. Então, primeira coisa, desconsiderando comprimento e tudo, a gente vai ver como ele reage com camadas. Pra isso a gente vai começar com menos camadas e ir aumentando. E sempre atento em como ele reage. Reage bem, vamos subir mais ainda, até achar o ponto perfeito. Cópia de crânio, então a seção de corte é redonda como o crânio é. Mesma curvatura da base. A partir daí, o topo vai ser cortado por esse guia, que ele tá aqui, como você pode ver. Novamente, curvatura de crânio, mesma cópia. E a última seção. Guia bem visível. Cópia de crânio, mesma curvatura. Agora, olha que textura linda que já aparece aqui do lado direito. Depois, ó. Mas ela ainda não sabe disso. E lembra, cortar cabelo bem não é adivinhação. Você precisa enxergar de fato. Então, uma vez que eu enxergo, mesma curvatura de crânio. Guia bem visível. A partir daqui, eu já tenho a base interna pro meu corte. E eu vou seguir essa mesma ideia. Vou seguir girando até a parte da frente, pra gerar muito movimento na parte de dentro. E depois definir o perímetro. Lembra que eu tô trabalhando a parte interna, ó. Não mexi em nada da nuca. Não mexi em nada da parte de baixo desse cabelo. E vou seguir com a mesma ideia. Vou virar um pouquinho assim de frente, pra ficar de frente pra você. Ó, e tem que ter tranquilidade. Enxergar o guia antes de cortar. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto